Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia, e antes de assistir o vídeo, já dá aquele joinha, já se inscreve no canal, já ativa o sino com as notificações para vocês sempre serem avisados quando sair vídeo novo aqui no canal. E hoje nossa dica é de um exercício aí para trabalhar a assimetria das suas pernas. O que é isso? É quando a sua perna está desigual, né? A gente não é simétrico, não é igual um lado ou outro, não é exatamente igual. Esse exercício é para trabalhar a assimetria. Chama-se Split Squat ou Agachamento Unilateral. Você que é iniciante, que quer ter interesse em fazer esse exercício, tenta fazer ele com um degrau, em cima de um degrau, ou um step. Agora se você já é avançado e quer trabalhar esse exercício também, você coloca o step na perna de trás. É um exercício bem desafiador, que você tem que encostar a sua posterior de coxa na sua panturrilha. Então vai trabalhar bastante aí sua flexibilidade e sua mobilidade. Trabalha também equilíbrio e força, mas já trabalha muito a sua amplitude. Beleza? Poucas séries no começo, 5 de 5, conforme for progredindo, vai aumentando. Testa aí, vê o que vocês acham e bora treinar. Tchau! 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 Tchau!